Tudo bem, pessoal. Boa sorte na corrida. Você também, parceiro. E que o melhor carro leve o troféu. Um troféu grande e brilhante? Ei, pra onde o troféu foi? Olha! Bote aqui com esse troféu! Calota, saltitantes! O troféu tá indo embora! E o esmagador está tentando pegá-lo. Eu quero esse troféu! Mas ele não pode pegar o troféu! Isso não é justo! Ele devia ser o ganhador da corrida! Vamos, pessoal. Nós temos que pegar aquele troféu antes do esmagador. Vamos lá! Monster Machines e sigam! Chewie! Peraí, tá muito escuro aqui. Ah, tudo bem. Quer dizer, a gente não vai encontrar nenhum robô... Gigante! O que a gente vai fazer? Os robôs que crescem no escuro estão bloqueando todo o túnel. Hum, esses robôs crescem quando está escuro. Mas se lançarmos uma luz brilhante neles, eles vão encolher e ficar pequenos de novo. É! E sabemos como fazer uma luz brilhante. Podemos fazer isso com... Fótons! A luz é feita de pequenas partículas chamadas fótons. Elas são muito, muito pequenas. Mas quanto mais delas existem, mais brilhante fica a luz. Com fótons suficientes, podemos criar uma luz super brilhante. E encolher esses robôs. Oh, legal! Vamos nessa! Uh-oh! Já tem que ver o robô! Vamos encolhê-lo! Para fazer uma luz brilhante com muitos fótons, diga fótons! Fótons! Funcionou! Belo uso desses fótons! Mas olhem! Outro robô que cresce no escuro! Ajude a criar uma luz brilhante para encolhê-lo. Diga fótons! Fótons! Estamos quase fora do túnel! Mas ainda precisamos passar por mais um robô! Vamos encolhê-lo com uma luz mais brilhante ainda! Diga fótons! Fótons! Mas o esmagador está quase lá! Finalmente vai ser meu! Todo meu! Temos que correr se quisermos pegar o troféu do campeonato antes do esmagador! Hora de usar a super velocidade! Para me dar uma super velocidade, diga vai Blaze! Vai Blaze! Uhul! Eu estou quase pegando o troféu! Legal! Viva! Hi-há! Uhul! Você conseguiu, Blaze! Você salvou o troféu! Ah, isso não é justo! Esse troféu ia ser todo meu! 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 Ah! Troféu! Prepará! Vão! Os pilotos estão lado a lado! Mas quem vai chegar em primeiro e levar o troféu do campeonato? É... É... Um empate! Blaze, Starla, Zeg, Mistrado e... Esmagador! Cruzaram a linha ao mesmo tempo! Todos venceram a corrida! Grande corrida, pessoal! Pelos meus para-choques, o troféu do campeonato está se transformando em mais troféus! Uau! Tem um troféu pra mim? Zeg? Viva! Listrado? Uau! Starla? Uhul! E esmagador! Uhul!